Letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa que ficou com ciúmes de você Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Opção 1, o cristal verde, opção 2, o cristal vermelho Pra você que escolheu o cristal verde, as letras do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que ficou com ciúmes de você São as letras J, a letra X, a letra E, a letra M e a letra Y, do nome, sobrenome ou do apelido Opção 2, o cristal vermelho, as letras da pessoa que ficou com ciúmes de você Letra N, letra Q, letra L, letra O e a letra R, do nome, sobrenome ou do apelido Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776